Bom dia, pessoal. Eu falei aqui agora há pouco, mas o meu áudio eu acho que estava desligado. Então, eu estou retomando aqui. Esse webinar, o objetivo dele é apresentar a Transtil 5000 e as linhas cinérgicas contidas nela, em especial as dedicadas para aço carbono em baixa liga. Junto comigo, seu time em fones hoje, a desculpa, o nome é Peterson, apresentador, sou TSN, em aplicações e processos. Junto comigo estão Pedro Campos, André Coelho e Jefferson Godinho. Essa equipe vai estar dando suporte a vocês durante as perguntas que surgirem ao longo da apresentação. Se vocês olharem no lado direito, tem a aba perguntas, onde vocês podem estar mandando. Não há necessidade de aguardar o final da apresentação, porém tem um tempo dedicado apenas para perguntas no final. Bom, apresento a vocês a Transtil, equipamento aí já conhecido por muitas pessoas, porém aqui o objetivo é estar falando mais sobre as linhas cinérgicas. Para quem já conhece, é um equipamento aí que possui um alimentador de arame otimizado, com quatro rodanas, preparado para ciclos de trabalho pesados, robusto, um sistema com boa proteção contra águas e interpéries, impedindo a oxidação de consumíveis. Possui uma conexão de tocha FSC como padrão, são as mesmas tochas já aplicadas na TPSI e todo esse equipamento aí possui um jogo de mangueiras, né? Muito resistente. Quem já conhece esse produto sabe bem aí da qualidade. Um resfriamento otimizado, equipamentos refrigerados se faz necessário para poder ter um bom ciclo de trabalho, né? Porém não basta apenas ter refrigeração, é bom que a mesma seja, tem eficiência em toda refrigeração da fonte, alimentador e tocha, aumentando a vida hoje dos consumíveis, né? O equipamento de fácil utilização é um painel intuitivo, onde são possíveis salvar aí cinco jobs rápidos, com mudança rápida, e o equipamento, você estando ali de frente com ele, você vê que é uma operação muito simples de estar se realizando. Antes de seguir, né? A Transil é um equipamento cinérico, né? Com tecnologia digital, essa tecnologia é composta de o quê? É uma unidade de potência e... não, uma unidade de controle e um módulo de potência. A unidade de controle, ela é responsável por controlar todo o processo de soldagem. Para isso, ela monitora constantemente os dados obtidos durante a soldagem, utilizando uma lógica, como a gente pode ver aqui na na imagem aqui, os númerozinhos, um e zero, né? Esse processamento é feito muito rápido, né? Isso daí é responsável por trazer respostas rápidas a qualquer mudança ao longo da soldagem. segmentos de aplicações. A Transil, ela está muito presente aí na utilização de estruturas soldadas em aço de médio e pesado, construção naval, segmento offshore e refinarias, indústrias ferroviárias na fabricação de vagões, tanto de carga, né? Quanto de passageira. E a Logude, na linha amarela, onde aí atua uma caldeira aí mais pesada, né? Chapas grossas, equipamentos mais robustos, como os tratores, escavadeiras, colheitadeiras. É um segmento aí com grande expansão no momento, no qual a gente já se faz presente com bons resultados. Indústria de açúcar, arames, arames, onde a gente utiliza aí arames com maiores diâmetros e revestimentos duros para a superfície. Nessa apresentação, iremos estar falando aí das linhas cinérgicas, né? Mas antes disso, é bom a gente conhecer o que que é uma fonte cinérgica. O arco de soldagem, uma fonte cinérgica, o arco de soldagem é controlado por um processador, com base na alimentação de arame, corrente e tensão. Uma vez que a velocidade de arame seja alterada, os demais valores, como corrente, tensão, irão se ajustar automaticamente ao valor alterado. Isso acontece através de um processador digital e uma linha cinérgica que confere alto nível de precisão. Então, quando a gente trabalha com esse equipamento, muitas vezes a pessoa, tem pessoas que tem ali afinidade em trabalhar com tensão. Então, ela vê apenas ali 24 volts, 12 volts, mas uma vez que ela muda esse parâmetro, se ela se atentar aos demais, ela vai ver que todos eles acompanham essas alterações para poder, durante a soldagem, que o valor se mantenha sempre estável. Uma linha cinérgica, ela une vários parâmetros de soldagem. Ela contém em seu programa dados específicos, tais como diâmetro do arame, diâmetro e tipo do arame, gás de proteção e o processo de soldagem selecionado. Mais para frente, a gente vai ver fisicamente como é que essa linha se apresenta para a gente durante a soldagem. Linhas cinérgicas. Ao lado esquerdo, vocês podem ver aí, de 1 a 8, opções de linhas disponíveis de forma direta na TransTeal. Porém, nessa primeira apresentação, o objetivo é estar falando das linhas Steel, Steel Dynamic e Root. Esse painel, ele é um painel bem intuitivo, onde se torna fácil a seleção e, sendo possível, o início da soldagem em três passos. O primeiro deles, a gente precisa selecionar o material. Em seguida, a gente seleciona o diâmetro do arame e, por último, o gás de proteção. Uma vez selecionados todos esses parâmetros, a fonte já entende, já sabe qual é o metal que ela vai soldar e já entrega ali uma curva característica para cada aplicação. Alguns destaques do equipamento, né? É dizer que ele está disponível aí de 220 a 400 volts, sem a necessidade de fazer chaveamento, mexer em cabo, nada disso. A fonte, ela já tem uma tecnologia que ela faz essa alteração automática. Importante dizer que ela possui uma tolerância de menos 10 a mais 15 na tensão de entrada. Esses valores aí são muito bons porque nossas alimentações aí, as redes nossas, elas possuem variação. Isso é algo que é presente, porém, com esses valores é possível absorver e isso não traz efeitos na aposta de fusão. Esses valores são absorvidos pela fonte sem trazer nenhum dano. Porém, se houver picos acima de 15%, a fonte o que ela vai fazer? Ela vai desarmar, nesse momento o arco será interrompido, porém, ela vai gerar um erro na fonte, dizendo exatamente o que aconteceu, por qual motivo ela parou. Então, nesse momento, a pessoa vai até a fonte e vai saber por que ocorreu a falha e a interrupção. Então, através do OR, ela já sabe identificar exatamente o que foi um problema na alimentação de entrada. Seguido, nós temos aí um ciclo de trabalho de 40% a 500 amperes. 500 amperes seria um regime extremamente violento. Classe de proteção, IP23, tensão em vazio dela seria de 57 volts e ela possui uma eficiência de 88% a 250 amperes. Essa aí seria uma condição de maior eficiência do equipamento. Não que ela não trabalhe e não tenha eficiência nos demais, mas esse é um ponto de maior eficiência. Bom, dando início agora às linhas sinérgicas, a primeira delas que nós iremos ver é a Estil Universal. A Estil Universal é dedicada a aplicações em aço carbonos em geral, de grande versatilidade na fabricação industrial, naval, óleo e gás e implementos rodoviários e agrícolas. A linha Universal possui configurações de soldagem simples que otimizam o tempo para aplicações e parametrizações em aço padrão. O aço padrão é um aço baixa liga, um 70S6, esses são utilizados com a linha Estil Universal. Esse tempo de parametrização, isso é muito importante porque muitas vezes a pessoa demanda muito tempo apenas para você achar um parâmetro para uma determinada junta. Você muda uma espessura, muda uma posição, você precisa novamente fazer tudo aquilo de novo. Já com essas linhas todas definidas, essa seleção, essa parametrização, ela já é muito fácil e rápido de se obter. Conforme eu mencionei anteriormente, aqui nós temos um gráfico elétrico de como é a linha sinérgica ao longo de um ciclo do curto-circuito. Em vermelho, a linha vermelha está representando a corrente de soldagem e a linha azul nos indica para a gente a tensão durante esse ciclo. Quando eu mencionei anteriormente linha sinérgica, é essa representação aqui que a Afrônios busca estudar com esforços cada vez mais para poder o quê? Trazer melhores resultados. A transferência de gota com menor turbulência proporciona menor respingo, maior estabilidade. O ponto A, a gota encosta na poça de fusão, devido à tensão superficial do líquido da poça, a gota permanece aderida na superfície da mesma. Seguindo o ponto B, o aumento da corrente e as forças que agem no arco deixam a ponta do eletrodo ainda sólido sob efeito de força de pinçamento ou esmagamento. O C, o pico de corrente, no ponto C, o pico de corrente aumenta ainda mais a força de esmagamento sobre o eletrodo, separando a gota e interrompendo o curto-circuito. No ponto D, devido à velocidade constante de alimentação de arame, em milímetros ou em polegada, e a queda da corrente, outra gota começa a se formar na ponta do arame, até encostar na poça de fusão, gerando um novo curto-circuito e um ciclo novamente. Ao lado, a gente tem uma representação do que seria um arame e a gente tem uma gota sendo formada. Em torno dessa gota, existe uma força de compressão. Essa força de compressão é responsável para estar fazendo o desprendimento dessa gota e transferindo ela para o metal de base. Os estudos são para que o quê? Que essa gota seja transferida da forma mais suave possível. Essa força tende a aumentar conforme a corrente aumenta durante o processo de... durante o ciclo, durante um ciclo. Nesse vídeo, a gente vai estar vendo aí como é que ocorre essa transferência no modo Steel. Curto-circuito, como a gente pôde ver aí, é um dos métodos, é um modo de transferência muito utilizado quando a gente requer aí soldas fora de posição. Então, você tem um maior controle da poça de fusão e um banho mais frio, né? Porém, esse controle da transferência da gota para suavizar a transferência, isso daí é feito com microprocessadores que conseguem acompanhar e monitorar a soldagem durante todo o processo, né? Não é apenas uma... Quando a gente tem um equipamento cinérgico, onde a gente tem ali alguns LEDs, isso daí não indica que o equipamento é digital, ou esse LED não é ele que traz esse sentido de digital. O digital é o quê? A todo momento, o ar que está sendo controlado, ele emite valores que são processados pela fonte, trazendo correção de modo a tornar ele sempre estável durante o processo. Uma variável do modo convencional seria o spray. Nele, a transferência da gota ocorre em elevadas correntes de soldagem, né? É possível notar que, nesse modo, não é necessário haver o curto-circuito para a transferência da gota. A gota, ela se desprende e é projetada com bastante energia para a porta de difusão. Analisando o gráfico aí, é possível ver uma grande diferença se comparada ao curto-circuito. É uma linha tênue, bem linear, tanto da corrente quanto da tensão. Isso daí, para quem já soldou nesse modo, consegue ver que é um arco suave, e a transferência da gota ali se faz de 100 a 300 gotas por segundo. Alguns exemplos de aplicações. Aqui nós temos aí uma caçamba de caminhão, né? Essa fabricação desse equipamento, né? Possui algumas juntas aí muito comuns. Seria a junta em ângulo 2F, juntas de topo 1G, 2G, sobreposta, aplicada aí na soldagem de nervuras, né? Reforço, vertical ascendente, 3F ou 3G. Tudo isso em aços carbono, hard-docs, ou aço com aplicação prime, né? Que é um revestimento utilizado no segmento naval. Tem ali uma cor avermelhada. Essa linha é capaz de você... Possibilita a soldagem sem que você tenha necessidade de remover isso daí. Outro fator importante dizer é que o quê? Essas juntas aqui apresentadas são juntas característica desse componente. Porém, o processo MIG-MAG é um processo onde é possível a soldagem em todas as posições. Eu consigo, com essa fonte, fazer uma soldagem seja na posição plana, horizontal, vertical, ascendente ou sobrecabeça. Ela possui, por meio de parâmetros, eu consigo regular isso, mas o que ela faz? Ela separa as linhas entre estilo universal, estilo root e estilo dinâmico. Cada uma dessas linhas tem características dedicadas a uma soldagem fora de posição. Tá, gente. Tá, gente. Bom, essa soldagem foi uma junta na posição 3F, vertical ascendente, onde é possível você ter um bom controle do banho ao longo da progressão, sem que você fique com um cordão assimétrico ou coisa do tipo. Na sequência, iremos ver aí o Steel Dynamic. O Steel Dynamic, se a gente for comparar o Steel Dynamic para o Steel convencional, ele possui como diferença um arco mais controlado, muito mais curto. Isso faz com que ele seja um arco concentrado. Esse comprimento de arco curto possibilita maior controle e pressão quando a gente quer efeito de penetração. Ele é muito aplicado em aplicações mecanizadas, proporciona maiores velocidades de soldagem e maior penetração. O arco Dynamic é um arco concentrado com penetrações mais profundas e estreitas, recomendado quando se deseja altas velocidades. Olhando o gráfico da linha cinética do Dynamic, é possível ver que, ao contrário de uma linha do curto-circuito convencional, onde a gente tem apenas um pico de corrente, nesse daqui é possível notar que você tem três momentos onde você tem um aumento da corrente. O curto-circuito passa pela variação de spray com aumento súbito da corrente. No ponto A, a gente tem baixa corrente, seguida do ponto B, onde há o curto-circuito. No ponto C, há uma queda da corrente, onde há o rompimento dinâmico da gota. Esse rompimento se faz no momento de baixa corrente, para poder tentar minimizar ainda mais a formação de respingo no processo. Seguido disso, a gente tem a fase da queima, onde ele torna a queimar novamente o arame. Isso daí tende a fazer uma pressão no arco, para poder projetar o material em penetração, com efeito de maior penetração. Olhando o vídeo da transferência, é muito importante ver a proximidade do arame com a posta de fusão. O arame fica praticamente encostado. A gente tem sim os curto-circuito, eles vão ocorrer, porém o ciclo de curto é muito menor se a gente comparar com o universal. Ele está ali bem próximo do banho, isso daí tende a ter uma maior pressão, uma maior penetração. Então, como esse arame está mais baixo, eu consigo também alcançar em maiores velocidades, onde eu posso utilizar um equipamento mecanizado. Estudo dinâmico, algumas aplicações. A primeira delas aqui, a gente tem um equipamento mecanizado, uma soldagem de tubos. Ao lado, a gente tem um skid de transporte, setor de óleo e gás. O importante aqui, que eu trouxe essa imagem, é o quê? Nesses pontos, onde a gente tem um ângulo diferente de 90 graus, uma junta em ângulo, um F2F, ela tem ali um ângulo convencional de 90 graus, onde qualquer bocal teria um acesso fácil. Porém, essa junta, ela tem características onde o ângulo formado, ele é muito baixo. No caso aí, 30 graus, 45. Isso daí faz com que o seu arame fique muito mais longe da aposta de fusão. Esse estilo dinâmico, ele serve para... Ele vem para o quê? Para atender esse momento da soldagem. Eu consigo ainda, com ângulo limitado, fazer uma soldagem e ter uma boa penetração com projeção do lado oposto. Bom, nesse vídeo a gente pôde ver aí uma aplicação de soldagem mecanizada na posição 1F, onde é possível ele se obter elevadas velocidades de soldagem. Aqui foi utilizada uma fonte TransTil 5000, juntamente com o FlexTrack, que seria um carrinho de deslocamento, onde ele controla a posição da arame. Todas essas variáveis é possível fazer durante toda a soldagem. Nesse vídeo do Estudo Dinâmico, a gente vai estar vendo aí uma soldagem sobreposta. Esse vídeo, ele tende a trazer o quanto é possível se obter de reforço na raiz. Uma soldagem 1F, 2F é algo muito comum quando se necessita soldar um reforço. Então, fora a altura das pernas, quanto maior for a penetração, melhor será a resistência mecânica do componente. Um, dois, três, quatro, 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 quatro Dando sequência, veremos a linha Steel Root. Steel Root tem como característica um curto-circuito controlado, isso tende a otimizar passes de raízes, boa estabilidade do arco no processo, permitindo uma melhor fusão nas extremidades da raiz. Um arco curto e controlado, permitindo estabilidade no passe-raiz, isso faz com que durante o passe de raiz a gente consiga ter uma boa fusão nas faces, porque não basta a gente ter apenas penetração do outro lado, é necessário você ter a fusão das duas faces, isso daí é um critério em qualquer processo de qualificação e qualidade. Bom, aqui a gente vê no gráfico a trajetória, o caminho percorrido pela corrente ao longo de um ciclo. No ponto A, a água se encosta na poça de fusão e devido à tensão superficial, ela permanece aderida na mesma. O ponto B, com o aumento da corrente, faz com que o eletrodo ainda só sólido, seja comprimido devido à maior corrente aplicada nele. O ponto C, onde ocorre uma queda de corrente e onde a gota é transferida. Assim como no Dynamic, a transferência tende a ocorrer no ponto com a corrente mais baixa, fazendo com que isso traga menos respingos ao componente soldado. Em seguida, a gente tem o ponto D, que devido à constante velocidade de alimentação do arame e um rápido aumento da corrente e queima, ainda sem formação da gota, gerando uma pressão no arco com efeito na poça. Após desprender a gota no ponto C, essa elevação de corrente, ela tende a fazer o quê? Fazer com que a gota seja projetada com maior pressão na poça de fusão. Isso daí tende a aumentar o quê? O fator de ancoragem. Eu consigo fazer com que essa gota se ancore melhor na face da raiz. Então, tudo isso somado a essa queda de tensão, o que faz esse, como a gente viu agora há pouco, a gente tem maior estabilidade. Por quê? Eu não tenho um pico contínuo da corrente. A gente tem ponto B e ponto D. Então, o meu banho fica um pouco mais frio. Ele não fica com uma poça muito quente, dificultando o controle. A gente consegue uma temperatura um pouco mais baixa, que facilita em uma projeção, seja uma vertical descendente, como uma vertical ascendente. Facilita um pouco para o operador no controle da poça. No momento da transferência. É possível notar aí que após a transferência da gota, no momento de baixa corrente, logo em seguida a gente tem uma corrente elevada, que a gente vê pela intensidade luminosa do arco, para poder forçar essa gota a aderir no metal de base. Esses aqui são alguns exemplos da aplicação. Aqui a gente vê a soldagem de um tubo, onde nesse momento ele está em uma progressão vertical descendente. Ao lado nós temos uma soldagem de chapas, também com uma progressão descendente. Na segunda é possível ver que você tem aí uma raiz bem formada, sem mordeduras em nenhuma das faces. E a gente vai ver no vídeo em si, na sequência, que a gente tem um bom controle da poça. Esse vídeo aí é possível ver que, ainda que seja uma vertical descendente, a gente não tem ali aquele problema da poça de fusão querer passar na frente do arame. Isso daí é algo que, se você tiver parâmetros elevados, máquinas com baixo controle, isso é algo que acontece, isso tende a apresentar risco ao processo, porque uma vez que o banho passa na frente da poça de fusão, ele apenas escorre sobre o metal de base, ele não tem ali uma boa fusão. diferente dessa linha RUT. Aqui eu consigo vir em uma progressão descendente, porém, eu consigo a todo momento vir trabalhando a poça de fusão em ambas as laterais da junta soldada, sem que o material escorra. Chegamos ao fim da parte de explanação, agora vamos abrir para perguntas do processo e sanar mais dúvidas. Bom, temos aqui uma pergunta do Márcio Roca. Qual dessas curvas é mais indicada para a soldagem de chapas finas? Bom, das linhas apresentadas, uma que tem bom efeito e controle seria a Steel RUT. Com ela eu consigo fazer a soldagem de chapas finas, tendo um bom controle da poça, mesmo sendo com arame de 1.2. Ah, não, desculpa. Abaixo de 1.2 eu acredito que seja a espessura da chapa. Com chapas de 1.2, o mais aconselhado é você somar duas variáveis. A primeira dela é utilizar a linha adequada para o que você quer. Soldar uma chapa fina, você vai ter um excelente controle utilizando a linha RUT, porém, com uma espessura de 1.2, você também precisa trabalhar com o diâmetro de arame mais baixo. Então, uma chapa de 1.2, eu acredito que o arame 0,8 e 1 milímetro seja o mais indicado. A fonte Transitil 5000 é um equipamento de... com elevada potência, até 500 amperes, mas você consegue trabalhar ali com arame 0,8, com excelente controle em correntes ali de 65, 69. Aí vai ter variações do quê? Você medir uma chapa fina, porém, tem que saber se é 1G, 2G, isso vai mudar algumas coisas. Bom, o material dessa apresentação, eu peço a pergunta do Isaías dos Santos. Quem tiver interesse em ter esse material, eu peço que informe aqui mesmo, no campo de perguntas, o e-mail, que na semana que vem, a equipe técnica aqui vai estar disponibilizando esse material para estudos e conhecimento de todos. Bom dia a todos. Uma pergunta de Aurel Teixeira. perguntando se essa fonte possui transferência pulsada. As linhas apresentadas aqui, elas são dedicadas apenas para o modo de transferência convencional. Esse equipamento, nessa versão, não está disponível essa transferência pulsada. Ainda com a pergunta do Isaías, hoje nós tivemos o conhecimento das linhas Steel, Steel Dynamic e Steel Root. Porém, nós iremos ter uma sequência dessa apresentação onde a gente vai estar vendo outras linhas cinérgicas para onde a gente pode aplicar essa fonte na soldagem de aço baixa liga, alumínios, laços inoxidáveis. Então, ela tem um bom resultado com Steel? Sim, tem. Porém, ela pode ser aplicada a outros materiais. O equipamento pulsado, hoje a gente tem apenas a Steel Standard, porém, em breve, teremos um lançamento da Trans Steel Pulsada. mas aí eu peço que vocês aguardem entre em contato com a gente dessa novidade que irá facilitar. Pergunta de Márcio Roca, ele pergunta se será falado de curvas para o processo Braze. Braze. Bom, sim, será falado sobre essas curvas dedicadas ao processo Braze. Eu peço que você nos acompanhe aí nas redes sociais, mídias, que a gente vai estar divulgando uma data para esse tema específico. O Davidson fez uma pergunta onde é mais aconselhado o modo Steel no lugar do Steel Dynamic. Ele entende que o processo Dynamic tem o maior controle. Bom, em questão de controle, ambos possuem bom controle da posta de fusão. Uma grande diferença ali para quem está soldando no manual do Steel para o Steel Dynamic é o que? É a agressividade do arco. Um arco do Steel Dynamic, a pessoa vai ver que ele é um arco muito mais agressivo. Ele requer ali maiores velocidades. Então, o soldador ele vai querer falar que precisa de mais arame, que precisa de mais rápido. Então, os dois são possíveis ter bons resultados. A diferença é que o Steel convencional é um arco assim mais é o arco universal, não tem assim grandes intensidades no efeito de penetração, porém, você consegue bons resultados. A diferença é o que? Velocidade e a penetração da posta de fusão ali. Você vai ter maiores penetrações no Steel Dynamic. Controle, os dois têm por quê? Porque isso daí está associado à tecnologia digital. Tanto uma quanto a outra tem ali o processador que recebe informação durante toda a soldagem, faz esse processamento de correção, seja comprimento de arco ou você está soldando e de repente a aposta tende a vazar. Esse momento ele vai gerar ali para a fonte um aumento ou diminuição da tensão. Isso daí será processado e vai tender a corrigir para o quê? Para que você tenha o controle e consiga prosseguir com a solda. Ainda em sua pergunta, Deisson, esse maior controle você também tem que pensar no quê? qual que é a característica da sua junta. Se você tende a fazer uma vertical ascendente, um estilo dynamic que é uma linha cinética que tem controle, uma vertical ascendente você tem um arco muito violento. Isso daí não é o mais indicado para essa configuração. Então, cada uma delas tem a sua melhor aplicação. A Universal vai atender a todas, porém, você tem linhas mais dedicadas para outras variáveis, seja controle em uma vertical ascendente, maior penetração, maiores velocidades. É isso que você precisa estudar antes de definir qual linha utilizar. Bom, pessoal, eu agradeço a presença de vocês, espero que tenha sanado algumas dúvidas e curiosidades do processo. Peço que mantenham contato, nos acompanhem nas redes sociais e pelos webinários, teremos uma sequência onde iremos falar de outras linhas sinérgicas, da TransTil mesmo, então, a gente tem aí em nossas agendas outras apresentações, porém, na sequência desse equipamento, vão ter mais apresentações, tanto para o processo MIG-BRAZE, quanto linhas para aço inoxidável, alumínios e outras ligas. Obrigado a presença de todos e vamos finalizando. MIG-BRAZE, MIG-BRAZE, SQU multifon料 God 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 O que é isso?